Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Os candidatos que se inscreveram no Enem deste ano poderão participar também da enquete que deve determinar o período de aplicação das provas a partir das 10 horas deste sábado. A enquete vai ser realizada na página do participante e os inscritos podem votar até as 23h59 do dia 30 de junho. Acompanhe detalhes sobre essa notícia no link abaixo. Eu sou Sheila Monique do Portal Norte de Notícias.